Rapaziada, hoje estamos começando mais um vídeo muito top aqui no canal. Hoje eu vou falar tudo pra vocês, o que tem dentro do Polo 2008. Esse daqui é um Polo 2008 1.6, né? Então, vamos mostrar tudo que esse carro tem e que pode aí também ajudar no seu dia a dia. Você que também vai fazer a compra desse carro aqui, quer saber o que tem dentro. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. Dessa vez, rapaziada, a gente estamos aqui trazendo mais um conteúdo pesado pra vocês. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, o que tem dentro do meu Polo 2008 1.6. Esse daqui é um Polo super mega completo, o completasso da linha dos Polos. Então, antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixando o like aí embaixo. Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube e fortalece o máximo. Tamo rumo a 30 mil inscritos, hein? Então, bora começando aí. Esse daqui é meu Polo 2008 totalmente modificado. Como vocês podem estar vendo aí no começo do vídeo, que ele está totalmente diferente pelo lado de dentro. E vai falar assim pra mim. Pô, Gá, mas o meu Polo que eu for comprar vai vir igual o seu, assim, modificadão, todo diferentão pro lado de dentro? Não, rapaziada. Esse daqui é o exclusivo. Eu mesmo tornei ele exclusivo. Mas quando eu comprei ele, ele era totalmente originalzão. Igual o que você vai comprar aí. Então, ele era originalzão, igual o que você está pensando em comprar. Eu realmente fui, pesquisei muito e decidi fazer muita modificação dentro do meu carro. Mas ele não era assim. Ele era totalmente o originalzão. E depois de muita modificação, né? Esse carro ficou exclusivão pelo lado de dentro, né? Como vocês estão vendo aí, fibra de carbono, volante, volante de alcantara, envelopamento, pinturas também. Mas isso daqui foi feito por mim. Mas vamos mostrar o que tem dentro desse carro aqui que vai te surpreender dia após dia. Antes disso, vamos mostrar pro lado de fora, porque acho que muitos de vocês estão curiosos pra saber como esse carro tá. Então, o meu Polo 2008 pelo lado de fora tá desse jeito aqui. Lembrando que esse daqui é exclusividade, meu Polo é exclusividade. Montei ele totalmente em casa. Então, o que você for comprar não vai ser igual. Pelas modificações, mas é o mesmo carro e você pode estar fazendo o seu projeto, montando o seu projeto também. Rapaziada, então bora começar falando aí tudo que tem dentro desse carro. Mano, na verdade ele vem com um volante original, que ele não é esse volante aqui. O Polo 2007, 2008, eu acho que até o 2009 ele vem com o volante original. Esse volante é o modelo TSI. E lembrando pra vocês também que tem muita modificação nesse carro. Todos os polos, todos os carros da Volks, eles têm muitos upgrades pra tá fazendo, muitas modificações. Então, vamos logo falando. Volantinho de Alcântara, né? Vocês podem ver que o Alcântara aqui, ele tem uns pelinhos. Então, esse volante é exclusivo. Esse daqui você pode tá fazendo, pode tá colocando no seu carro. A parte de farol, como que ele é? É desse jeito, o meu tá descascando, mas esse daqui troca. Tem vários upgrades aí, justamente do Jetta, que dá certo também, né? Parte do farol, que ele tem as regulagens. Eu decidi gravar esses horários, porque vocês vão ver bastante iluminação por dentro. Inclusive, nessa parte aqui, o Polo, ele vem com a opção de você diminuir a claridade das portas, de painel. Tudo por aqui, ó. Aqui você controla, você consegue abaixar a claridade e aumentar. Vocês podem ver, ó, que eu mexo aqui, ele vai mudando aí a potência da iluminação, ó. Eu vou mexendo lá, ele vai mudando. A maioria dos polos, ele já vem com essa parte aqui de regulagem, né? Isso ele regula tanto aqui, ó, quanto na parte das portas também, ó. Vou fechar aqui pra você estar vendo, ó. Vocês veem que diminui toda a iluminação do carro e você aumenta toda a iluminação do carro. Nessa parte aqui da abertura, ele tem aqui o travamento das portas pelo lado de dentro. Que você aperta, ele vai abaixar o pininho. E tem o destravamento. Nessa parte aqui, ele tem os ajustes de retrovisor, que o retrovisor do polo, eles são elétricos. Então, aqui você consegue, aí, abaixar, posicionar toda a parte de retrovisor por aqui, como joystick. Tanto desse lado, quanto daquele lado. Então, é muito top nessa parte. Nessa parte aqui da sua porta, que é a porta do motorista, ele tem muitas funções. Uma das funções que eu mais gosto nesse carro é a parte da porta, a parte do motorista aqui. Aonde você tem controle de tudo do seu carro. Você consegue travar, destravar, você consegue mexer nos retrovisores. Você consegue travar todas as portas, todos os vidros. E você consegue levantar e abaixar todos os vidros de todas as portas. Então, tem um comando muito top nessa parte aqui do piloto. Ele te abraça bem, ele te dá esse conforto de você estar no comando. Sabe aquele carro que você está no comando de tudo. Você consegue mexer em todos os vidros, tudo. Principalmente aqui nesse banco. Então, esse banco do motorista, esse espaço do motorista, ele é o espaço do controlador do carro. Aonde você vai ter tudo nas suas mãos. Aqui nessa parte de baixo do volante, aqui, ele tem um espaço para você guardar as suas coisas. Que é um espaço bastante grande também, ó. Nessa outra parte da porta aqui, ele tem aqui aonde você pode guardar mais coisas. Ele tem um suporte aqui totalmente grande, que cabe muitas coisas. Alto-falante aqui, alto-falante ali, alto-falante aqui e alto-falante do outro lado. Então, esse carro aqui, ele porta quatro altos-falantes de ótimas qualidades. Esse carro aqui, o som dele é ótimo. O som é em surreal. E tem um dos melhores sons que a Vox já produziu. Então, eu gosto muito do som desse carro. Eu gosto muito dos alto-falantes. Os alto-falantes são super top. Você não vai precisar gastar com som. Para ter um som de qualidade dentro do carro. Ele já veio originalmente. Aqui nessa parte, a saída de ar. Eu envelopei nessa parte aqui de fibra de carbono. Ficou top. Onde você consegue controlar saídas de ares. Aqui também. Aqui no painel, ele tem um botão aqui. Você consegue arrumar hora, quilometragem, tudo mais. Aqui, acionamento de buzina. Esse daqui, ele já é um volante que não é multifuncional. Alguns modelos já vêm com volante multifuncional. Ou também dá para você colocar também, que dá certo. Aqui, ele tem os limpadores de vidro. Onde você consegue jogar água. Nos dois acionamentos de águas, que tem dos dois lados aqui. Tem dois acionamentos que você aciona lá. Joga água desse lado e joga água desse lado. E você consegue também controlar nessa parte de cima. A velocidade dos limpadores, que são muito eficientes e muito top. Nessa outra parte aqui, são as setas. Aqui é a luz alta. Seta. Seta. Então, é muito top essa função. E aqui você tem o travamento do farol alto. Nessa parte do som aqui. Esse daqui é um som original da Volks. Esse carro já veio com som. Alguns modelos não vão vir. Mas esse modelo já veio. Esse som aqui é super mega completo. Onde você consegue atender telefonema. Você consegue colocar CD, pendrive, cartão de memória. E também ele vem com microfone embutido no painel. Então, é muito top. Acionamento de aumentar volume, desligar. Aqui também pesquisar rádios, mudar de música. Então, ele é um som super mega completo. Onde ele vem com acionamento de Bluetooth também. Você consegue conectar no seu celular. Ou algum dispositivo que contenha Bluetooth, que tenha música, alguma coisa. Muito top. Ele passa um som super agradável. Muito bom mesmo. Então, eu super mega recomendo esse som aqui. Aqui ele tem saídas de ares, né? Controláveis. Onde você consegue controlar aqui a saída, o trancamento do ar e tudo mais. Nessa parte aqui ele tem um suporte aqui que dá pra você colocar carteira. Dá pra você colocar algumas coisas. E, inclusive, algum GPS de pé. Alguns suportes aí de alguma coisa que você tenha que queira colocar aqui também. Dá pra fazer... Tem várias funções pra tá fazendo nisso aqui. Mas isso daqui é muito eficiente pra quem gosta de colocar carteira, documentos e tudo mais. Nessa parte de cima aqui, você pode ver que ele tem um acionamento aqui de ar. Né? Aonde sai todo o ar aqui do carro. Do ar condicionado, do ar quente, do ar frio. Tudo mais. Então, ele tem esse espaço grande aqui que sai aí o ar. Em todas as partes, em todas as laterais, inclusive no meio. Então, é muito top esse acionamento também. Aqui na parte de baixo, eles são um acionamento de ar condicionado. O ar normal, tudo mais. Né? Aqui é onde você controla pra sair embaixo. Pra sair nas laterais. Pra sair aqui no meio. Pra sair lá em cima. Aqui você tem todo o controle. Aqui na parte de baixo, o acionamento do ar condicionado. E esse botão aqui é pra sair em todos os acionamentos de ar. O que seja. Você tá usando um ar condicionado e você apertou esse aqui também. Todas as partes que sai ar do carro, vai sair ar. Todas as partes. Então, esse daqui serve pra isso. Aqui nessa parte, ar quente, ar frio. Aqui são as velocidades. Na parte do banco, né? Ah, e lembrando. Nessa parte de baixo, aqui ele tem um acionamento, né? De deslize dos bancos. Aqui embaixo, aqui do banco do motorista, ele tem uma gaveta que é secreta. Muitos não sabem, mas tem uma gaveta debaixo do banco do motorista. Olha esse aqui. E cabe bastante coisa. Tá meio bagunçado, mas cabe bastante coisa. É uma gavetinha bem funda. E dá pra colocar bastante coisa. E esse botãozinho aqui é o sistema de acionamento do alarme também. Que ele é um sensor. Essa parte aqui, ele tem um acionamento de erguer e descer o banco. Então, ele é um acionamento aí manual. Onde você apertando pra cima, você vai subir o banco. Vai deixar você lá no alto. E o acionamento pra baixo, ele vai abaixar o banco e vai deixar você na altura que você precisa estar. Então, é muito completasso esse banco aqui. Aqui no meio aqui, ele tem um porta-moedas. Que eu deixo minhas coisas. E ele cabe bastante coisa aqui dentro. Inclusive, tem uma luz aqui dentro. Que clareia bem. Aqui dentro tem um acionador de cigarro também, né? Pra quem fuma. E também pra quem quer carregar o celular ou tiver algum dispositivo que entra aqui dentro pra passar energia pra estar carregando alguma coisa do seu carro. Tem também, que fica nessa parte aqui. E também tem a parte da luz que clareia bem também. Muito top. Aqui são câmbio de cinco marchas manual, né? Freio de mão. Console do meio. Também tem portas aqui que tem espaço aqui pra colocar documentação, pra colocar alguma coisa. Porta-copos. E nessa outra parte do painel tem outra parte aqui que dá pra você guardar algumas coisas. Igual da do motorista. Mesma coisa desse lado. Cabe bastante coisa. É um espaço bastante agradável. Nessa parte de cá, porta-luvas que também tem um espação. Tá meio bagunçado, mas cabe muita coisa. Ele tem um espaço bem agradável. Dá pra você guardar bem suas coisas aqui dentro, organizado. Muito bom mesmo. Aqui nessa porta tem um alto-falante. Aqui tem outro lugar pra você guardar algumas coisas. Documentação, produtos de limpeza, tudo mais. Muito bom. Na parte da porta aqui, o acabamento é muito detalhado. Essa parte aqui é um tecido, né? Ele já vem com tecido aqui na porta aqui, ó. Então ele não é só plástico. Ele tem o tecido, que é muito agradável. Nessa porta também e nas portas de trás também. Aqui é o acionador do vidro lateral, né? Nessa parte aqui, ele tem o espelho, né? Com a luz também na parte de cima, que ajuda muito. Você que quer olhar alguma coisa, então ele já vem com o LED aqui em cima aqui, né? Clareia muito esse LEDzinho aqui na parte de cima, ajuda muito. O espelho aqui também é muito útil. E o legal é que o acionamento da luz é conforme você abre o espelho. Olha que top. Muito top mesmo. E assim tem dos dois lados. Desse lado aqui também tem, ó. Olha que top. Então, é super mega completo. E essa parte aqui são as luzes de leitura, onde você tem duas luzes aqui com foco em leitura. E uma luz no central, que clareia bem. E aqui no meio tem um espelho, né? Com acionamento aí manual também. E nessa parte aqui tem um acionamento para a pessoa que gosta de segurar aqui em cima aqui, ó. Ficar mais confortável com o braço. Modo de descanso também tem. Desse lado aqui também. O acabamento desse carro, eles são brancos para o lado de dentro. Ele é uma cor ice para o lado de dentro, nessas partes aqui de laterais. Ó, aqui também. Aqui, ali. As partes de cima também são bem na cor ice, que é um branco, na verdade. Aqui no painel eu pintei de bege, mas esse painel era preto, ficou muito top. Alguns alarmes de alguns carros, eles ficam presos aqui. No polo, ele já fica, o acionamento é aqui. Ela fica piscando na hora que trava, então é muito top. Bem aqui embaixo aqui, é o acionamento ali da tampa do capô. Onde você puxando, você consegue abrir. Já aqui, na parte de trás do carro, vocês podem ver que o tapete original dele são todos de veludo. Da frente também. Eu coloquei um de borracha ali, mas ele é de veludo na parte de baixo. Então esse carro totalmente é veludo. Então é muito top essa parte também. Na porta de trás, temos alto-falante aqui. Tem o controle aqui de abaixar e levantar o vidro elétrico, que são botões. Assim na outra porta também. Cintos, os cintos aqui são igual na frente, né? Que você puxa aqui e coloca, te abraça bem, sabe? É um carro bastante confortável, cabe cinco pessoas tranquilamente. Tem uma visão agradável, super mega top. Aqui são acionamento de banco, uma alavanca que você consegue levantar e puxar o banco para frente. Aqui eles têm o encosto de banco também, com regulagem de altura. Você consegue regular tanto para o alto quanto para baixo também. Regulagem também para frente de inclinação. Na parte do banco também tem o regulagem manual, que tem um botão aqui que você consegue regular a altura. A chave do Polo, ela é canivete, né? Com acionamento aqui, ó. O que que tem nessa chave? Destrava, abertura de porta-malas, travamento. Então eu consigo abrir o porta-malas pela chave. Muito top, acionamento muito brabo mesmo. Chave super mega completo. Para vocês verem que esse carro é totalmente completaço. Então esse carro aqui é um dos carros completos, super mega top. Vocês vão curtir muito. O carro tem tudo, cara, para o seu dia a dia. Tudo que vocês mais imaginarem. Iluminação azul e vermelho, que atrai bem. Olha isso. Azul e vermelho. Portas, iluminação vermelha. Painel, iluminação azul com vermelho. E aqui marca a hora. Aqui marca a quilometragem. Manutenção. Quantos quilômetros você está andando no momento. Aqui em cima você vê a parte de aquecimento do motor. Aqui parte de combustível. Setas e painel de instrumento. Onde vai apresentar ali. Se alguma coisa está errada no seu carro e tudo mais. Onde vai acender as luzes. Também tem um acionamento aqui de alerta. Que alguma coisa está errada. Que pode ser farol. Que no meu caso, se eu deixar o farol aceso. Ele fica apitando. Mostrando para mim que eu deixei o farol aceso. Então isso daqui é muito útil. Se tiver com o porta-mala aberto. Ele vai apitar também. Se tiver algum problema no carro. Ele vai ficar apitando nessa maneira. Então é muito top. Então rapaziada. Se eu esquecer de alguma coisa. No outro vídeo eu trago para vocês. Mas é um carro super mega completo. Para o seu dia a dia. Vocês viram aí. Então vale super mega pena. Você ter agora em 2024. Então recomendo. Então recomendo esse carro. E é isso rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais. Essa caminhada nossa aqui no YouTube. Obrigado por tudo.